Nerds de todos, fãs de jogos, sejam todos muito bem-vindos. Aqui quem fala é o Ogro, o vídeo de hoje é pra abordar a nossa gloriosa MP7 que sofreu alterações secretas por debaixo do pano, aquelas alterações que a gente chama de Stealth Nerf ou Stealth Buff. Pra começar, a Infinity Ward mudou o alcance base da nossa MP7. Sim, ela perdeu 0.4 metros de alcance. Nossa, velho, isso é ruim, hein? Porém, 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 em contrapartida, foi revertido um nerf que tinha sido aplicado na MP7 antes que fazia com que o alcance da MP7 nunca passasse de 12 metros, mesmo quando estendida. Então não valia a pena você combar o supressor monolítico com qualquer cano que estendesse o alcance da MP7 porque simplesmente não funcionava. Você com o supressor monolítico já alcançava os 12 metros e então ela ficava no seu ápice, no seu topo, beleza? O que aconteceu foi, a Infinity Ward tirou ali 0.4 metros do alcance base, porém, você pode estendê-lo agora como você quiser. Então, eu não vou exibir uma MP7 curta pra vocês, eu vou exibir uma MP7 um pouco mais à média distância, que alcança um pouco melhor a média distância, que é supressor monolítico, o cano FSS Recon, laser tático, carregador de 50 e mãos leves. Por que eu não vou falar pra você usar a MP7 como submetralhadora, basicamente falando com tiro livre, com hipfire, etc? As 12 ainda estão muito fortes no meta e provavelmente você não quer chegar perto do seu adversário usando uma submetralhadora, não é prático você entrar em casinha usando submetralhadora. Então, essa MP7, ela é viável, já testei, tá muito boa, principalmente se você joga com armas pesadas de secundária, uma LMG ou um sniper. Então, essa MP7 faz aquele meio de campo do curto-médio alcance que você precisa antes de puxar a sua arma pra longo alcance, beleza? Se você não quiser usar uma 12. Aqui como opção de cano, nós temos também o ataque FSS, que estende o alcance da nossa querida MP7 com o supressor monolítico, ela vai a 12. Com o ataque FSS, ela vai a 14 metros de alcance. Com o FS Recon, ela chega a 16,5. Não vale a pena você usar o cano ataque FSS somente pra ganhar 2 metros de alcance. Então, eu recomendo que você vá de MP7 totalmente estendida pra 16 metros. É mais do que a grande maioria das submetralhadoras, que para ali por volta de 12, 13 metros. A exceção aí de, claro, a Stryker, que ninguém usa, porque é uma porcaria. E a Uzi, com o pente de 32 balas, né? Que é o 41AE, que tem quase 40 metros de alcance. É, de longe, o maior alcance dentre todas as submetralhadoras. Mas, Uzi, é... Já testei a Uzi, jogo com a Uzi, né? Não é grandes coisas. Além disso, nós temos aqui mais um ponto que traz a MP7 como uma arma que sempre foi muito querida e muito forte no jogo. Além de ter a maior cadência de todas as submetralhadoras, tudo bem, agora tem a Fenec, né? Que ultrapassa ela. Antes não tinha. Um recuo absurdamente baixo. Mira de ferro gostosa. E TTK consistente. Ela perde pouco dano à distância, tá bom? Então, essas armas que tem 25 de dano base, que já tem um dano baixinho e cadência alta, conforme a distância vai se ampliando, ela vai perdendo pouco dano. Note que daqui, do primeiro ponto de drop-off, ela tem 25 de dano no peito e no último ela dá 16. Já a ALG, por exemplo, que tem como base 34 de dano, ela chega no último drop-off com 18, né? Então, a P90 perde mais, chega com 15. Então, a MP7 também, à distância, ela é interessante, vamos dizer assim. Além de, é claro, ser uma das armas mais leves do jogo, com uma base de 99% de velocidade de movimento e uma das velocidades de recarga mais gostosinhas. Então, eu estou trazendo para vocês esse buff secreto, né? Essa mudança secreta que a Infinity Ward colocou no jogo. A Infinity Ward faz isso com bastante frequência. não fala com ninguém sobre as mudanças que estão realizando e nós, criadores de conteúdo, somos os caras que temos este papel de trazer para vocês as mudanças e também falar das armas. Deixe o seu like, compartilhe e se inscreva no canal. Lives todos os dias em twitch.tv.jog.com.ogro. Beijo do Ogro, até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho